Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos queridos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 Para entendermos o contexto, nós vamos ler os versos 1 e 2 e depois leremos a partir do verso 11 Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores Repete comigo Todos os publicanos e pecadores Para o ouvir E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo Este recebe pecadores e come com eles Aí Jesus conta a primeira parábola dos versos 3 a 7 A parábola da ovelha perdida Depois conta a parábola da dracma perdida dos versos 8 a 10 E no verso 11 prossegue Continuou Certo homem tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai Dá-me a parte dos bens que me cabe E ele lhes repartiu os haveres Passados não muitos dias O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu Partiu para uma terra distante E lá dissipou Todos os seus bens Vivendo dissolutamente Então Ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos Aguardar porcos Ali Desejava ele fartar-se das alfarrobas Que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então Caindo em si disse Quantos trabalhadores de meu pai Tem pão com fartura E eu aqui morro de fome Levantar-me e irei ter com meu pai E lhe direi Pai Pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se Foi para seu pai Vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou E compadecido dele Correndo Abraçou e beijou E o filho lhe disse Pai Pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho O pai, porém Disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa Vestio Ponde-lhe um anel no dedo E sandálias nos pés Trazei também E matai o novilho cevado Comamos e regozijemos-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram A regozijar-se Amém Eu quero conversar um pouco com vocês hoje Sobre o filho pródigo Esta talvez Seja a parábola mais conhecida Mais decantada Mais decantada Mais bela E mais eloquente Proferida pelo Senhor Jesus Esta é uma das pedras mais preciosas Na coroa do nosso Redentor No que tange ao seu ministério de ensino Esta parábola É um luzeiro a brilhar Na constelação das outras parábolas que Jesus contou E por que Jesus conta esta parábola? O contexto está nos versos 1 e 2 Porque está escrito que aproximavam-se de Jesus Todos os publicanos E é digno de nota O destaque todos Não alguns Não a maioria Mas todos os publicanos E também pecadores Para o ouvir E quando estas pessoas que eram tidas Pelos religiosos Mais Restritos Rigorosos Tradicionais Legalistas Chamados fariseus e escribas E eles olham esta cena Os publicanos Cobradores de impostos Vindo Os pecadores Vindo E querendo ouvir Jesus E Jesus os recebendo Ensinando a eles Eles ficam Chocados Escandalizados Perplexos E afirmam Num tom de censura Este recebe pecadores E como com eles? Em outras palavras Estes escribas e fariseus Se julgavam melhores Do que estas outras pessoas E achavam que Deus Só podia amar Gente parecida com eles Eles davam nota máxima A si mesmos Eles davam nota zero A os demais E eles Eram seletivos Achando que Deus Só gostava de gente Parecida com eles Então Jesus Por que tínhamos virtudes Por que tínhamos Méritos Por que Deus Olhou do céu Para nós E disse que pessoa Maravilhosa Eu acho que ela é digna Do meu amor Vou amá-la Não Deus amou você E a mim Quando éramos fracos Quando éramos Ímpios Quando éramos Pecadores Quando éramos Inimigos dele Nós estávamos Perdidos Nós estávamos Mortos Nós estávamos Depravados E condenados Nós estávamos Numa situação Irremediavelmente Arruinada E ele nos amou E Jesus Está mostrando aqui Que o amor Do pai Está estendido A você e a mim Então Depois de contar As duas parábolas Da ovelha perdida E da dracma perdida E você percebe Que Tanto a ovelha perdida É procurada Quanto a dracma perdida É procurada Quanto o filho perdido É também aguardado E sempre Numa proporção Cada vez mais progressiva Porque na primeira Você tem de 101 Na segunda Você tem de 101 E agora Na terceira parábola De 101 E eu quero hoje Focar A minha atenção Com vocês Especificamente Nesta parábola Chamada Do filho pródigo Talvez ela não seja Bem titulada Por parábola Do filho pródigo Porque esse título Que você encontra A parábola Do filho pródigo Aí no topo Do seu texto Não é inspirado Isso foi colocado Muito depois A centralidade Desse texto Não é o filho É o pai A palavra mais repetida Que não é o filho É o pai Quando se recupera Esse filho Quem está alegre Não é o filho recuperado É o pai Por recuperar o filho Então o centro Da nossa salvação Não somos nós É Deus Tudo provém dele Ele estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Ele planejou Ele executou E ele vai consumar A nossa salvação Para que toda a glória Da nossa salvação Pertença a ele Pertença a ele Mas com os olhos Voltados agora Para esta parábola Chamada então Parábola do filho pródigo Eu quero destacar Que esse moço Representando aqui Os publicanos E pecadores Retrata quatro períodos Ou quatro fases Muito claras Muito nítidas Na sua vida A primeira delas Eu chamo de Ele era um moço Feliz Inconscientemente Na casa do pai Veja você Que ele tem o pai Ele tem um irmão Ele tem uma casa Ele tem mesa Ele tem pão com fartura Ele tem gente Para servi-lo Nada lhe falta Ele tem afeto Ele tem amor Ele tem cuidado Ele tem provisão Ele tem sustento Ele tem honra Ele tem herança Ele tem futuro Ele tem tudo Mas aqui entra Um dos pontos mais críticos Da vida do ser humano Que é a questão da Insatisfação Insatisfação É quando você olha E não valoriza O que você tem Se você olhar A história bíblica Por que que Houve uma queda No céu? Por que que Lúcifer Foi lançado Do céu? Por que ele Embora sendo feito Um querubim Da guarda Um anjo De luz Estava insatisfeito E queria ser Igual a Deus E acima dos outros anjos De repente Ele não se satisfez Com aquilo que tinha Por que que Adão e Eva Caíram no Éden? Eles estavam no paraíso Num lugar perfeito Criados perfeitos Tendo comunhão Com Deus perfeito Mas de repente Um sentimento De insatisfação Introduziu-se No coração deles E eles começaram A pensar Que o jardim Era muito estreito Muito pequeno Muito inadequado Para eles Que eles tinham Capacidade de muito mais Potencial para muito mais E começaram a aspirar Coisas maiores Do que aquelas Que eles tinham Quantas vezes Na vida prática Nossa Nós entramos Por corredores Escuros E perigosos E sombrios E escorregadios Porque a gente Começa a ficar insatisfeito Com a vida Com a família Com o casamento Com os filhos Com os pais Com a casa Com a igreja Com o local Onde vivemos E quando esse sentimento É introduzido no coração A vida perde o sabor A mesa farta Não faz sentido mais Ter roupa limpa Não satisfaz mais Ter uma cama macia Para dormir Não satisfaz mais Ter a companhia De pai De mãe De irmãos Não satisfaz mais De repente Tudo aquilo Que Deus Põe na sua mão Parece que não Faz mais sentido O drama Desse moço É que ele era Feliz Mas não sabia Ele tinha tudo Mas não valorizava nada E quantas vezes Meus irmãos Esse é o drama Ainda hoje Ainda hoje Mas vocês percebem Um segundo aspecto Que é A rebelião dele Porque notem Porque notem comigo O que acontece Aqui Versículo 12 O mais moço Deles Disse ao pai Pai Dá-me A parte Dos bens Que me cabe E ele Repartiu E ele repartiu Os haveres Bom Quando você vai estudar A cultura judaica E ver O que está por trás Desse pedido Não era legítimo Fazer esse pedido Não era A tempestivo Fazer esse pedido Não era A hora certa De fazer esse pedido Porque Herança Era dada Aos filhos Com a morte Dos pais Era natural Ele usufruiu O que o pai deixou Mas pedir Antecipadamente Herança Ele está dizendo Olha pai Eu sei que eu só tenho direito Depois que o senhor morrer Mas como para mim O senhor já não importa mais A minha vontade O meu desejo O meu prazer A minha aspiração É maior Do que A tua própria vida Então Para mim O senhor já está morto No meu coração E eu quero O que é meu O que me cabe A insatisfação É o primeiro estágio Da rebelião Aqueles que não estão Satisfeitos Com a vida Às vezes Dão cabo da vida Aqueles que não estão Satisfeitos com o lar Abandonam o lar Aqueles que estão Aqueles que estão insatisfeitos Com o casamento Deixam o casamento Aqueles que estão Insatisfeitos Com a igreja Abandonam a igreja Esse é o drama Desse menino Ele tinha tudo Mas não valorizava Ele era feliz Inconscientemente Ele era feliz E não sabia Na casa do pai Tendo um pão Com fartura Mas aí vem O segundo estágio Da vida dele E eu peço Que você olhe Comigo por favor Versículo 13 Passados não muitos dias O filho mais moço Ajuntando tudo O que era seu Ele não deixou nada Para trás Partiu para uma terra Distante E lá dissipou Todos os seus bens Vivendo Disfrutamente Agora a segunda fase Da vida dele É que ele é Infeliz Inconscientemente Ele era feliz Inconscientemente Na casa do pai Tinha tudo Mas não valorizava Agora Ele vai Para um país distante Curiosamente Jesus não diz Que país é esse Mas distante Sem comunicação Sem raízes Sem vínculos Sem ninguém Para lhe vigiar Sem ninguém Para quem Prestar contas Um país Onde ele É independente Onde ele Faz as suas escolhas Onde ninguém Vai dizer para ele Não faça isso Não faça aquilo Onde ele Tem tudo na mão E ele pode usar Como quer Do jeito que quer E a Bíblia E a Bíblia diz Que ele Então Vai para esse País Para essa terra Distante E lá Dissipou Não parte dos Bens Ele não era um Bom administrador Ele não era um Bom bordomo Dissipou Todos os seus Bens Mas de que Maneira Porque apostou Num negócio Errado Porque comprou Algo e não Deu certo Não Ele gastou Todos os seus Bens Vivendo Dissolutamente E aí imagine Você As festas Aí imagine Você A diversão Aí imagine Você As curtições Da vida Os amigos Os gracejos As taças Os banquetes As aventuras Ele acha Que está curtindo A vida Ele acha Que é isso Que é vida E sabem Amados irmãos O retrato Que Jesus Traz É a história De tanta gente Criada na igreja Que um dia Pensou Ah A vida está Pulsando Do lado de fora Esse negócio De ir para a igreja É chato Ir para a igreja Domingo Escola dominical Reunião de oração Escutar sermão Cantar no louvor Tem coisa maior Tem coisa melhor Eu acho Que as pessoas Estão curtindo A vida E de repente A pessoa Começa a sentir Uma insatisfação Ela quer curtir O que está Do outro lado Foi a propaganda Que a serpente Fez para Eva Você merece mais Você tem potencial Para mais Você pode curtir mais Você pode ter mais prazer Você pode ter mais deleite Você pode conhecer mais coisas A vida até do outro lado Do muro Do jardim Aqui não Aqui tem restrição Aqui não tem liberdade Aqui a vida é regrada Aqui é Deus Que dá as regras Do jogo Lá fora Você vai curtir A vida Plenamente Você vai ser Igual a Deus Todas as maçãs Do diabo São bonitas Mas todas Tem bicho O diabo É estalionatário Repromete O que não tem Ele é um Farsário A propaganda Dele é mentirosa Esta semana No Brasil Está rolando É o carnaval Quantas pessoas Que acham Que a felicidade Está lá Na passarela Bebendo E dançando Atrás de um carro elétrico Quantas pessoas Que acham Que o prazer Está na cama Do adultério Nas aventuras Nas drogas Na bebida Na jogatina Neste mundo Cheio de brilho Cheio de propostas Cheio de Banquetes Aparentemente Apetitosos Com iguarias Finas Mas que Destroem a alma Que roubam A paz Que chicoteiam A consciência Que mordem Na alma Deixando feridas Muitas vezes Incuráveis E esse moço Está curtindo a vida Ele tem dinheiro Ele tem amigos Ele tem diversões Ele está vivendo Uma vida absoluta Atendendo todos Os desejos Do seu coração Ele não negou Nada a si mesmo Que ele desejou Enquanto ele tinha dinheiro Tinha amigos E a festa está rolando E a vida E a vida está acontecendo E ele acha Que ele é feliz Preste atenção nisso O pecado Às vezes É muito atraente Se não fosse As pessoas Não iriam para lá Nem sempre o diabo Aparece com um tridente E com um chifre E com um rabo Dizendo Vem que eu te destroo Vem que eu te arrebento Não Ele vai propor Coisa boa Ele vai oferecer Um cardápio Com Variedade De iguarias Ele vai dizer Não Pode vir Ele promete Para você Prazer E dar desgosto Ele promete Para você Liberdade E paga com escravidão Ele promete Para você Vida Mas mata O pecado É um engano O pecado Vai custar Mais caro Do que você Gostaria de pagar Ele vai reter Você mais tempo Do que você Gostaria de ficar E ele vai levar Você mais longe Do que você Gostaria de ir Mas enquanto Ele está curtindo A vida Ele acha Que ele é feliz Esse é o segundo estágio Ele é infeliz Inconscientemente No país distante Gastando tudo Dissolutamente Mas veja comigo A história que Jesus conta Versículo 14 Depois de ter consumido tudo Sobreveio aquele país Uma grande fome E ele começou A passar necessidade Então ele foi E se agregou A um dos cidadãos Daquela terra E este o mandou Para os seus campos Aguardar porcos Ali desejava ele Fartar-se das alfarroas Que os porcos comiam Mas ninguém Lhe dava Nada Então vem a terceira fase dele A primeira Ele é feliz Inconscientemente Na casa do pai A segunda Ele é infeliz Inconscientemente No país distante Se divertindo Terceira Ele é infeliz Ele é infeliz Conscientemente Lá no chiqueiro Com fome Cuidando de porcos Lição aprendida Lição aprendida As amizades De taberna São falsas amizades Os amigos De copo Dos botecos Da vida Dos bares Da vida São amigos Enquanto você tem dinheiro Enquanto você Está na boa Na hora que a crise Chega Eles vão embora São amigos Que exploram Em vez de serem amigos Que amam E servem Você é apenas Um instrumento Que eles vão utilizar Para sugar ao máximo E depois jogar a mochila Para fora Imagine a cena Que Jesus pinta Deste quadro Para um judeu O porco É um animal Imundo Um judeu Não come carne de porco Por entender Que é um animal Imundo O quadro Que Jesus pinta É o mais dramático Porque Ele não encontra Sequer um emprego Digno Ele vai estar cuidando Daquilo que Na mente dele Na cultura dele É impuro E o dinheiro acabou E a fome chegou E a crise bateu A sua porta E ele não tem mais nada E ele não consegue Encontrar Nenhuma família Decente Para lhe dar Um trabalho decente E então Ele vai guardar Porcos E enquanto ele faz A comida dos porcos As alfarrobas A fome dele é tal Que ele gostaria De comer Até aquela lavagem Mas nem isso ele tem Agora sim Ele é infeliz Eu estava ouvindo Há pouco tempo Um relato dramático De um pastor Que foi me buscar Para pregar Na sua igreja Pastor muito querido E ele era um homem Comerciante Comerciante Ele Ele estava muito bem No seu trabalho Ganhando muito dinheiro Fazendo viagens E fazendo bons negócios Crescendo Aumentando seu patrimônio Tendo uma família linda A esposa Os filhos Os filhos Os filhos pequenos E um dia Ele me contando Pararam Um hotel Para dormir Várias pessoas Da sua empresa E ele Inadvertidamente Entra no banheiro E os seus colegas De trabalho Estavam Cheirando cocaína E eles disseram Olha É uma curtição legal Quer experimentar Na sua exposição Sem reflexão Qualquer Ele experimentou Cheirou a primeira vez Já ficou cativo Cheirou a segunda vez A terceira vez Precisa mentir Para a esposa A vida começou A ficar bagunçada Começou a perder dinheiro A vida já não estava Mais legal A cabeça já estava ruim Chegou um momento Em que havia brigas Dentro de casa Ele mentindo Para a esposa Ele dizendo Que estava em um lugar Estava em outro Estava fazendo uma coisa Estava fazendo outra Chegou um momento Em que a vida dele Virou um inferno E cada vez mais Prisioneiro das drogas Quando ele percebeu Que não tinha mais Saída para ele Ele me disse Peguei minha mala Enchi de roupa E disse para minha família Vou fazer uma viagem E a viagem que ele fez Foi para as ruas de São Paulo Morou sete anos Nas ruas de São Paulo De bairro dos viadutos Injetando drogas Vivendo uma vida De mendicância Sujo Passando até Quinze dias Sem tomar um banho No submundo Das drogas O que ofereceram Para ele Foi uma curtição Foi um prazer Foi uma aventura E nem tinha percebido Ele que aquela proposta Talvez vantajosa Naquele momento Para lhe dar Alguma experiência nova Haveria de arruinar A vida dele Arruinar o casamento Dele Arruinar a família Dele Arruinar O futuro Dele A bendito seja Deus Este homem Me disse Que muitas Vezes Dezenas De vezes Centenas De vezes Dezevedo Humilde Debaixo De uma Marquise De uma Igreja Aqui em São Paulo E um dia Quatro horas da manhã Ele está passando Num viaduto Sem poder entender Uma senhora Que estava vindo De uma reunião De oração Saiu da reunião De oração De madrugada Passando por ele Olhou Para ele E disse Se você não morreu Até hoje É porque Deus Tem um plano Na sua vida Ele lembrou Da sua família A ficha caiu E naquela Madrugada A sua filha Que nunca Desistiu dele Porque eles Não tinham notícia Dele Já tinham procurado Delegacias E MLs Da vida E não encontravam Passando E abriu O vidro Do carro Numa praça Olhou E olhou de novo E olhou outra vez Mesmo sujo Maltrapilho Barbudo Com a cabeça Toda encebada Por mais de 15 dias Sem banho Ela olhou E viu E reconheceu Desceu do carro Correu Abraçou E disse Papai 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 E abraçou O seu pai Sujo Levou pra casa Deu banho Cortou o cabelo Colocou numa clínica Ele se recuperou E aquela igreja Onde ele dormia De barra da marquise É hoje A sua igreja Ele é pastor Desta igreja E dá o seu testemunho O Brasil Inteiro Há muitas pessoas Irmãos Que acharam Que a vida Estava lá fora Como esse pródigo Quantos filhos De igreja Saíram da igreja Quantos que foram Criados no evangelho Que abandonaram Foram atraídos Foram seduzidos Foram apanhados Como que numa rede Se envolveram Com o que não Podiam se envolver E hoje Estão nesse estágio Nesse terceiro estágio Infeliz Conscientemente Mas Jesus Cuidadosamente Nos leva Para a quarta fase Eu gostaria Que vocês Olhassem comigo Verso 17 Está escrito o seguinte Então caindo em si Disse Quantos trabalhadores De meu pai Tem pão com fartura E eu aqui Morro de fome Preste atenção Nesse aqui Quando esse menino Outrora Insatisfeito E rebelde Cai em si E lembra Da casa do pai Qual a lembrança Que tem na casa do pai? Uma casa que tem fartura Uma casa que tem mesa Posta Uma casa que tem Provisão Eu já escutei Com o pastor Talvez o pastor Eval já tenha Escutado isso Jovens Machucados Feridos Pela vida Dizendo o seguinte Pastor Eu prefiro Comer o pão Que o diabo Amassou Que voltar Para a casa Dos meus pais A lembrança Que eu tenho É de violência É de maltrato É de agressão É de injustiça Me permita Fazer essa pergunta Se os seus filhos Pudessem dizer Uma palavra Sobre a sua casa Você pai Você mãe Do que eles lembrariam? Que marca Nós temos deixado Na nossa casa Quando ele cai Em si E se lembra Da casa Do pai Ele diz Quantos trabalhadores Na casa do meu pai Tem pão com fartura Ele não está nem pensando Os empregados Da casa Os funcionários Da casa Os secretários Da casa Tinha um pão Com fartura Havia generosidade Naquela casa Havia humanidade Naquela casa E diz o texto Que depois que ele Reconhece isso Enquanto reconhece Que a realidade dele Era morrer de fome Ele tomou a decisão Levantar-me E irei ter com meu pai E lhe direi Pai Pequei contra o céu E diante de ti Já não sou digno De ser chamado teu filho Trata-me como dos teus Trabalhadores Eu não sei Se nesta noite Eu estou falando Para algum pródigo Alguém que se afastou Dos caminhos de Deus Alguém que se afastou Da família E alguém que mergulhou Sua alma Num pântano De dor e de desespero Eu quero dizer Para você Nesta noite Que está na hora De voltar Está na hora De voltar Eu quero dizer Para você Que está nos assistindo Agora Não importa Onde você esteja No Brasil Ou no mundo Está na hora De voltar Para a casa Do pai Chega De sofrer Quando o pai É o pai De amor De graça E que está com os braços Estendidos Para receber E perdoar você O ponto importante A destacar aqui É decisão Você não é O que você pensa Você não é O que você sente Você não é O que você fala Você é O que você decide De nada adianta Você vir a um culto E você celebrar aqui E ouvir a palavra de Deus E voltar para casa E não tomar Nenhuma decisão Esse moço Tomou essa decisão Levantar-me 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 Não para fugir Do meu pai Não para fugir Não para fugir mais De casa Não para me afastar Ainda mais Não porque Não eu errei Não tem mais chance Para mim Não eu errei Agora não há mais oportunidade Para mim Não ele toma A decisão Para voltar Para a casa do pai Para voltar Para os braços Do pai O diabo Às vezes é astuto Ele tem duas artimanhas A primeira é Peca, peca Vai ser bom Peca, peca É aqui está gostoso É agora Aproveita a oportunidade É isso Vai lhe dar prazer Vai lhe dar Muita coisa boa Depois que você peca E diz Agora não tem mais jeito Não Agora você está preso Agora você está perdido Agora você está escorrendo Está acorrentado Agora você não sai mais dessa Sai sim Sai sim O Deus A quem servimos É o Deus Que perdoa É o Deus De toda graça É o Deus A segunda oportunidade É o Deus Que hoje está aqui Para restaurar a sua vida Para recuperar a sua vida Para salvar você Para perdoar você Para lhe dar uma nova oportunidade Para começar uma nova vida Para a glória do seu nome Amém Mas notem comigo Que quando ele toma essa decisão Ele ensaia um pedido de perdão Ele ensaia um discurso Porque a pergunta dele Será que o meu pai Vai me receber E vejam vocês comigo No versículo 18 Ele diz E lhe direi Pai Pequei contra o céu E diante de ti Já não sou digno De ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus Trabalhadores Está certo O primeiro ponto Do verdadeiro arrependimento Irmãos É o reconhecimento De que nós não somos dignos Nós não somos merecedores Qual foi o problema Retratado Na figura do filho mais velho Que é a figura Do escribe do fariseu Aquele filho bonitinho Nunca saiu de casa Sempre trabalhou Nunca fez uma festa Com os amigos Na opinião dele Nunca transgrediu Um mandamento do pai Esse não tem prazer no pai Esse não Se sente um escravo Dentro de casa Esse é tomado Por um senso De justiça própria Esse não ama Como o pai ama Esse não ama Quem o pai ama Esse não tem Na vida dele O discurso do perdão Da nova oportunidade Da nova chance Errou Acabou A parábola termina Com o filho pródigo De volta para casa E o filho mais velho Que parecia ser o filho exemplar Fora da festa do pai É o coração quebrantado Que Deus não rejeita Não o coração altivo Soberbo Autossuficiente Com justiça própria Agora anotem comigo Por favor No versículo de número 20 Que decisão Não basta dizer Eu vou decidir Que tem gente Eu vou decidir Tem uma ave noturna Que nós chamamos de Bacurau O Bacurau Só sabe Cantar uma coisa na vida Amanhã eu vou Amanhã eu vou Amanhã eu vou E não veio até hoje Ele só sabe Cantar amanhã eu vou Tem muitas Um dia eu vou fazer Um dia minha vida Vai mudar Um dia eu vou voltar Para a igreja Um dia eu vou ser Desimista Um dia eu vou ser Crente de verdade Um dia eu vou honrar Meu pai e minha mãe Um dia eu vou ser Fiel ao meu marido Um dia eu vou Andar com Deus Um dia eu vou Ler a Bíblia Um dia Um dia amanhã Quem sabe amanhã 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 Toma a decisão E faça aquilo Que você tem que fazer Levantar-me E irei ter com meu pai Mas o texto diz E levantando-se Foi para o seu pai Então nesta noite Deus não quer apenas Que você tome uma decisão Deus quer que você Ponha essa decisão Em prática Imediatamente Imediatamente Levantando-se Foi para seu pai O que é maravilhoso É que no verso 20 Eu quero que você leia Comigo o verso 20 Uma só voz Vamos lá juntos Vamos lá E levantando-se Foi para seu pai Vinha ele ainda longe Quando o seu pai O avistou E compadecido dele Correndo O abraçou E beijou Vamos seguir E o filho Lhe disse Pai Pequei contra o céu E diante de ti Já não sou digno De ser chamado Teu filho Prossiga O pai Porém Diz Aos seus servos Trazei depressa Melhor roupa Vestio Ponde-lhe um anel No dedo E sandália Nos pés Trazei Também Matai-o no vilho Cevado Comamos E regozijemos Porque este Meu filho Estava morto E reviveu Estava perdido E foi achado E começaram A regozijar Aqui vem a quarta fase Da vida desse moço Agora ele é Feliz Conscientemente Na casa do pai Então vamos repetir As quatro Fases da vida dele A primeira Ele era o quê? Infeliz Inconscientemente Na casa do pai A segunda Ele era Infeliz Inconscientemente No país distante A terceira Ele era Infeliz Conscientemente No chiqueiro Quarto Ele era Feliz Conscientemente De volta A casa do pai Agora Notem comigo Que a parábola De Jesus É cheia De detalhes Magníficos Porque Um ancião Não tinha o hábito De correr Segundo A cena Que Jesus Pinta Como Um artista De excelência É que o pai Vivia na varanda Da casa Olhando Para a estrada Aguardando A chegada Do filho Eu quero dizer Para você Que o pai Aguarda você Ele espera Por você Mas talvez Eu estou falando Para a crente Que o pai Está aguardando Para uma vida Mais plena Talvez você Está sendo Uma crente Meia boca Deus aguarda você Para uma vida Plena Plena E o que é Curioso É que O pai Interrompe O discurso dele O pai Não permite Que ele Fale assim Trata-me Como um dos Teus Trabalhadores Não O pai Interrompe Quando o pai Perdoa Ele perdoa Mesmo Deus Não diz Olha Você fez um monte De coisa errada Agora eu vou te Perdoar Mas olha Você vai ser agora Só receber Metade das bênçãos Porque você não Recebe tudo Mas não Porque você Perdeu Deus Está restaurando Você Por completo Deus Está lhe dando Uma nova chance Uma nova oportunidade E é curioso Que enquanto o filho Confessava Pai Pequei Contra o céu Diante de ti Já não sou Digo De ser chamado Teu filho E antes Ele emendar Para dizer Trata-me Apenas com Um dos Teus Trabalhadores O pai Não fala mais Com o filho Pai Tem pressa E diz Para o seu Senhor Vai lá Corre 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 Traz roupa nova Traz sandália Traz anel E vai lá E mata O bezerro Servado O bezerro Servado Gente É aquele bezerro Que era tratado Assim a pão e mel Para o dia Mais esperado Para o dia Mais desejado Para a festa Mais celebrada Da família Corre lá Mata O bezerro Servado Está na hora De a gente celebrar Porque este meu filho Estava perdido E foi achado E estava morto E reviveu Esta é a graça Do nosso Deus Este é o amor Que perdoa Este é o amor Que celebra A sua volta A Bíblia diz Que a festa Diante de Deus Lá Nos anjos Diante dos anjos De Deus Nos céus Por um pecador Que se arrepende E diz a Bíblia Que começaram A se regozijar Há um banquete Esperando por você A festa está pronta E ainda há lugar Talvez você aqui hoje Precise se reconciliar Com Deus Talvez você aqui hoje Precise voltar Para a casa do pai Talvez você hoje Que precisa De recomeçar Uma nova jornada Da sua vida Com Jesus O Senhor O Senhor está aqui Os portais Da graça Estão abertos E o Senhor Convita você Para esse banquete Cubra sua fronte Por favor Vamos orar O Senhor Quem tem a pressão Voltar hoje Para comunhão Com o pai As vestes Falam da justiça De Cristo As sandálias Dizem que você Não é escravo Você é filho O anel Você tem honra Você é herdeiro O banquete É que o pai Está tão feliz De ter o filho De volta E hoje você pode Voltar para os braços Do pai Para o banquete Do pai Para desfrutar Das alegrias Da comunhão Com o pai Para ter uma vida Plena e maiúscula Na presença Do pai Se você Hoje Quer que eu ore Por você Nesse sentido Onde você está Enquanto a igreja Está em oração Levante uma das suas mãos Eu quero orar Em seu favor Nesta noite Louvado seja Deus 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 Aqui no meio Louvado seja Deus 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 Deus de toda graça, o Deus que perdoa, Deus que restaura, Deus que dá uma nova oportunidade, ó Senhor, segura firme na mão, desses queridos e queridas, que agora se manifestam, desejosos de recomeçar a caminhada, na Tua presença, enche-os da Tua alegria, enche-os da Tua paz, enche-os do Teu poder, para que eles possam ter uma vida plena, na Tua presença Senhor, nós oramos meu Deus, por aqueles que estão lá longe, nos assistindo, não importa aonde Senhor, talvez na Sua casa, talvez no hospital, talvez no escritório, talvez no Seu carro, ó meu Deus, onde essa pessoa estiver agora, toca o coração dela, em nome de Jesus, que seja um tempo novo, de restauração, de perdão, de cura, e de reconciliação contigo, a Ti rendemos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, Aleluia, Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Amém. Amém. Obrigado.